Você quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Vai, vai, vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Eu tenho de bater de frente, 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 venha de frente Quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no toma toma, vai, toma, toma, toma Deixa sua burda ardendo Você quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Eu tenho de bater de frente, 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 venha de frente Quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no toma toma, vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Deixa sua burda ardendo Você quer ser disso agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Vem sentando pro pai, pai, vem sentando pro pai Eu tenho de bater de frente, 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 venha de frente Quer ser que sou agressivo? Vou deixar sua burda ardendo Vai novinha com todo prazer, hoje você tá tarada Pira aí, vai no toma toma, vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapap, 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 cara Deixa sua burda ardendo Deixa sua burda ardendo Ama sua safada, fica sua safada, vai Ama sua safada, fica sua safada